Fala Guerreiro Ninja, tudo bem? Eu sou o Shidoshika Uso e o nosso O Que Quer Dizer de hoje vai falar dessa palavra aqui, ó. Thai. Thai nada mais é do que corpo. Ah, então quando você escutar Thai alguma coisa ou só o Thai isoladamente, você sabe que estão falando de algo relacionado ao corpo. Ai, quero te avisar uma coisa. Estão abertas as nossas inscrições para a nova turma de ninjutsu Guerreiro Ninja. Se você tem vontade de treinar ninjutsu, chegou o seu momento, tá? Eu separei o conteúdo mais brutal que eu aprendi na minha vida inteira para compartilhar com você e te transformar num grande guerreiro. E claro, num preço extremamente acessível, vale demais a pena você se matricular, porque eu tenho certeza que o ninjutsu vai mudar a sua vida como mudou a minha, tá? Então, Thai nada mais é do que corpo. NIMPO! NIMPO! NIMPO!